A forte chuva de granizo que atingiu a região sudoeste na noite desta quarta-feira causou muitos estragos em vários pontos da região. Um dos municípios mais atingidos foi Santo Isabel do Oeste, principalmente no perímetro urbano, durante a noite ainda. As primeiras informações dão conta de que cerca de 120 casas foram atingidas e tiveram os telhados praticamente destruídos pelo granizo. Os bairros mais atingidos foram Nossa Senhora de Fátima, Alto da Colina, Santo Antônio, Centro e Vila Rural. A Defesa Civil e Polícia Militar distribuíram lonas para os moradores, principalmente para cobrir e proteger os móveis. Nesta quinta-feira será feito um cadastramento para a distribuição de telhas para a cobertura dos imóveis atingidos. Outro município atingido foi Dois Vizinhos, com chuva e granizo de grande dimensão. A média histórica do mês de outubro para Dois Vizinhos é de 107 milímetros de chuva. E somente neste evento climático foram registrados 105 milímetros, acompanhados de pedras de granizo maiores do que um ovo de galinha, atingindo de residências, escolas, prédios públicos e estabelecimentos comerciais. Até às sete horas da manhã de hoje, aproximadamente 400 pessoas procuraram a Corporação do Corpo de Bombeiros para retirar lonas.